Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer nesse dominguinho pra galera? Hoje a gente veio trazer mais um que casal pra vocês, dessa vez especial quarta geração. Sun Hoon e Won Young estão namorando? Sim, gente. Pasme. Semana passada começou a pipocar em fóruns coreanos de que Sun Hoon, membro do Enhype, e Won Young, ex-membro do IZONE, atual membro do IVE, poderiam estar namorando. Há indícios? Existem mesmo traços aí de que eles possam estar namorando? Eles deixaram migalhas pra gente ou é apenas uma grande fanfic das pessoas? De novo, vamos explicar rapidamente que esse é um novo quadro que a gente tá começando aqui no canal. A gente já fez alguns vídeos, acredito que esse seja o quinto ou o sexto. E a gente tá falando sobre infinitas possibilidades nesse quadro, tá, gente? Isso não é, de fato, um casal confirmado ou um casal que a gente não acha que esteja junto. A gente só tá coletando informações, mesmo que elas sejam as mais fantasiosas possíveis, porque não existe limites ou concessões pra quem entra nesse quadro. Qualquer... Tô falando qualquer... Sabe? Aquele mais fantasioso que começou no Twitter, Brasil. Se tem alguma pessoa falando disso na internet, pode ser uma possibilidade aqui nesse canal. E no final a gente trabalha com um sistema de selos, onde a gente desenvolveu três categorias pra gente falar sobre esse casal. Então no começo do vídeo a gente vai explicar de onde surgiu, depois dar alguns indícios, ou explicar se os dois têm algum tipo de relacionamento. E no final a gente reserva pra dar a nossa opinião, beleza? Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Nos ajude a chegar em 300k. Não falta tanto assim. Você pode ser mais uma pessoa pra nos ajudar hoje. Sim, você também pode nos ajudar lá no nosso Instagram, gente. A gente tá quase com 100k. É só você ir lá seguir, principalmente se você gosta de drama. Temos Instagrams pessoais também. Estamos por toda a internet. É só você ir lá seguir, porque se você fica só por aqui, você perde muita coisa. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de quem é cada um deles, né? Primeiramente, o One Young. Basicamente, dispensa explicações, né? A bichinha é um dos maiores nomes da quarta geração. Ela foi membro centro do Eyes One. E agora ela é membro do Ivy, que também é um dos maiores grupos da quarta geração. Ela basicamente fez parte de dois dos maiores grupos da quarta geração. Essa mulher fez história no K-pop. Ela basicamente é o maior rosto, e é o maior face, e é o maior visual da quarta geração. Sang Hoon também veio de um reality show, né? O Island, que formou em Hypen. Ele também é conhecido como um dos idols mais bonitos, principalmente. E ele é muito conhecido também, porque ele tem um passado na patinação artística, gente. A patinação do Jelena ali foi patinadora. Isso é muito legal, muito interessante. É, muito legal a gente ver que, tipo assim, a Idol Show Vida, porque geralmente eles debutam tão novinhos, que geralmente, assim, eles saem da escola e já vão ir a treinista. Mas ele tinha toda uma profissão profissional antes e tal, então é bem legal. A jornada dos dois é bem diferente. E os dois se conheceram há alguns aninhos atrás, quando eles foram apresentadores do Music Bank juntos. É muito comum, né, a gente ter idols de K-pop, ou atores e atrizes que estão começando a despontar agora como apresentadores. A gente já teve várias duplas icônicas nesse programa. A Rin Subin ali também, com o idol da quarta geração. A gente já teve, sei lá, Park Seo Joon como um dos apresentadores. Até o Song Joongi, tá, gente? Apresentando esse tipo de programa. A gente já teve várias duplas icônicas, tipo Bogun e Irene, que destruíam a internet aí, quando eles estavam apresentando juntos. E quando o Song Hoon e a One Young foram apresentados como os novos MCs aí, que seriam uma dupla, todo mundo ficou se perguntando se eles fariam sentido juntos, e não só porque eles eram bonitos, mas se de fato eles teriam algum tipo de química no ar. E eles, mais do que se provaram pra todo mundo, eles tinham muita química, uma amizade fofa, e eles já chegaram chegando, fazendo covers juntos, fazendo vários especiais juntos, fazendo covers que ficaram memoráveis aí pra todos os K-popers, como o Woman on the Beach, e o mais famoso deles, que foi Butter do BTS. Arrasando, todo mundo. Gente, realmente, os visuals combinam, os passos de dança, a musiquinha que eles escolheram e tal, acho que vai ser uma jornada interessante aí, como MCs. E todo mundo amou tanto essa dupla como MCs, gente, que eles até tinham um nome, era Junko, era assim que eles eram chamados, assim que eles se apelidavam, que eles se apresentavam ali no início do Music Bank. Como Natiza, era o ship name deles. Era o ship name deles, e tem diversos momentos extremamente fofos os dois, que quebrou a internet na época, como uma vez, quando teve o comeback de After Like do Ivy, e o Sangwoo ficou ali fingindo que não lembrava o nome da música do comeback, só pra irritar a Onyang. noi i.vが comeback하거든요. 맞다, 맞다. 까먹고 있었네. 제목이 뭐였죠? Ah, 진짜, 성운 씨, 제가 이런 얘기까지는 안 하려고 했는데, 저는 성운 씨 comeback 때 티저도 미리 찾아보고, Future Perfect's Pass, differently bloagus 마이크 노래도 듣고, 어? 그랬는데, 진짜 너무해요. 전 그래도 성운 씨랑 저랑 사이 좋은 줄 알았는데, 아니었나요? 아닌데요. A gente viu que é bem, a gente viu o mesmo. Tivemos um momento em que a Won Young ficou com um pouco de ciúme da interação do Sang-Hoon com uma outra apresentadora, uma apresentadora substituta que ficou no lugar dela quando teve compromissos fora da Coreia com a Ivy E aí ele ficou pensando, você ficou com ciúme da minha interação, não sei o que O momento realmente quebraram a internet Tanto que quando chegou no final de 2021, eles não tinham nem terminado de apresentar Eles ainda eram, eles tinham alguns meses só de estar apresentando o Music Bank juntos Mas eles já ganharam o KBS Entertainment Award de melhor casal no final do ano Eles realmente quebraram a internet, todo mundo ficou apaixonado pela química dos dois Era bonitinho de verdade, não tô falando isso pra forçar a chip, não Realmente eles eram amiguinhos, eles eram profissionais e eles tinham uma energia boa Então era interessante porque esses programas, todo mundo vai ver por causa das apresentações de K-pop anyway Mas podendo também gerar até pra própria audiência do programa Momentos que vão viralizar na internet, no internacional, no YouTube, nos fóruns coreanos É proveitoso, e como eles tinham essa química que fluía naturalmente, era bom pra todo mundo Era bom pra gente que era fã dos dois acompanhá-los juntos, era legal a interação deles com os idols Era legal pro próprio programa ter esse trunfo nas mãos de dar mais audiência Então era super legal pra todo mundo envolver E uma coisa interessante também, gente, é que a vida de idol, tipo assim, é muito difícil A vida de idol é uma vida que você tem que sacrificar, às vezes, o que você gosta de comer O que você gosta de fazer, as pessoas com quem você pode se relacionar Então, assim, eles fazem tudo em pró de viver um sonho, de ter uma plataforma, de cantar, de dançar E também, obviamente, quando a gente tá nesse lugar, a gente quer colher os louros, quer a fama, quer o sucesso E isso eles dois tão colhendo, só que a gente sabe que é uma vida sacrificada Muitas vezes a gente abandona sonhos, tipo no caso do Sam Hun Então, é interessante ver que, tipo, eles tinham esse oásis, era mais um momento que eles iam trabalhar Até agir como idol, mas que bom que eles tavam dividindo o palco ali, né? O holofote com uma pessoa que era legal Porque a pior coisa que a gente tem pra trabalhar é a gente odiar as pessoas que nos cercam Então, a gente, né? Pessoas que eram fãs e são mais próximos do trabalho deles Tinha aquela leveza de pensar assim Nossa, eles tão indo pra esse trabalho que eles gostam tanto de fazer E eu acho que era isso também, que era uma parte tão especial pra todo mundo que acompanhava os dois De ver que, tipo, caramba, tá aí um programa que eles gostam de fazer Porque, geralmente, quando os áudios estão sobrecarregados, a galera fica reclamando dos trabalhos E não dessa vez, é tipo, aquela coisa Nossa, que legal, eles tão juntos trabalhando e eles gostam tanto de estar ali Por que que eles não esticam mais uma vez aí, né? O contrato deles E eles ficam mais tempo sendo MCs juntos Era basicamente a sensação de todo mundo assistindo É, tanto que quando eles pegavam filmagem dos bastidores Tipo assim, os dois ficavam juntos nos bastidores Ficavam conversando um com o outro Então, realmente, dava pra ver que era uma amizade que transparecia Era além só da tela, do que a gente tava vendo ali Ou de um script que tava preparado pra eles, sabe? Era um momento prazeroso deles, assim E trabalhar e conviver com o colega de trabalho que você gosta Era um momento muito prazeroso pra todo mundo Porque trabalhar é um saco Até que chegou o setembro de 2022 Um pouco menos de um ano depois que eles começaram a apresentar o Music Bank juntos Infelizmente, chegou o último dia do Sun Room Com o apresentador E foi um momento, assim, ele fez um discurso ali Agradecendo os fãs Agradecendo todo mundo que resolveu o escolher pra estar ali Durante aquele ano E a gente consegue ver como a One Young tava emocionada nesse dia Ela não queria que fosse o último dia dele Ela tava com o olhinho ali marejado Parecia que ela tava querendo chorar Porque, realmente, os dois criaram uma amizade muito fofa Um laço, né? Um laço, né? Eles ficavam ali o tempo todo juntos Apresentando juntos Então, realmente, não tem como você não criar uma ligação com a pessoa que tá ali do seu lado É porque eu acho que já é uma coisa, tipo, se ele cria uma ligação grande em grupos de K-pop que tem 5, 6, 7 pessoas Agora, quando só é duas pessoas igual a gente Quando a gente tem só uma dupla ali pra dividir tudo É uma ligação ainda maior Porque toda a carga vem só em outra pessoa E só aquela outra pessoa entende o que você tá passando É bem legal, assim E aquela coisa, a gente sabe como é que essas coisas funcionam O K-pop não é um lugar muito amigável pra interações entre idols, ponto Porque eu queria que fosse só, pelo menos, pelo namoro Mas nem é por causa disso Se um idol menciona um outro fandom Se um idol menciona um outro grupo Tudo aonde isso é respeito É porque o mundo solo stand, principalmente coreano É aquela coisa, assim, que confia num idol A existir num land, num landscape Numa terra onde só existe Aquele grupo e aquele fandom E qualquer outra coisa A gente é forçado a perceber que existe, às vezes Em momentos que a gente não pode ignorar Que é, no caso, uma premiação, por exemplo Eles literalmente são desse tipo, tá, gente? Se o seu performer já se apresentou Eles pegam um light check deles Eles levantam e vão pra casa Foda-se que tá rolando em uma premiação Que tem mais outras 8 pessoas pra se apresentar É bem feio, gente A gente viu isso pessoalmente na Coreia E a gente ficou, assim, de cara É chocante, é chocante As pessoas realmente não são amantes de música Elas são amantes daquele grupo e acabou Então a gente sabe que depois que o programa acabou Como a gente tá desenvolvendo nessa indústria A gente não ia ter milhares de interações Dos dois mais Então era um luto pra todo mundo Que a gente tava vendo Meio que uma coisa morrer ali A gente nunca mais ia ver os dois tão próximos Quanto, pelo menos no ON, tá, gente? Quando a gente viu eles ali no Music Bank Era permitida a interação todos os dias Mas o momento que deixou todo mundo muito feliz Foi quando o IVE ganhou em 2022 No final do ano O Rookie do ano Que foi entregue pelo Sam Hunk Entregando as mãos diretamente Pra própria Moniante Porque ele caçou ali Quem que é a menina que eu amo aqui Como pessoa? Essa aqui, minha amiga Vou dar pra ela Então foi bonitinho de ver Que tipo assim O máximo que eles podem Mostrar pros fãs Que eles ainda são amigos Que eles ainda se gostam Que eles ainda andam juntos Ele fez, entendeu? Achei muito bonitinho Que ele poderia ter entregado Pra qualquer pessoa Mas ele foi nela Ele queria tipo assim Olhar no olhinho dela E falar Parabéns Você merece Sabe? Foi bem fofo Foi muito bonitinho E também a gente tem Outras interaçõezinhas mini Por exemplo No início desse ano Quando eles estavam No Golden Disc Awards Em janeiro Quando tava ali A galera do In Hyping Acenando pros fãs E as meninas do IVE Passando o lado deles A gente vê um momento direitinho Onde o Sam Hunk Direciona o aceno dos fãs Pra One Yang E a One Yang Meio que retribui ali Mais singelamente Mas eles se Cumprimentam também É uma interação ali Mais rápida É uma interação feita pra Idol Que tá sendo filmado Por milhões de pessoas E que qualquer coisa Pode dar treta E o J.Y.P. já falou Que a One Yang É a Idol Mais É o Dream Idol A Idol das Idols É a Idol das Idols Eu vou até colocar o clipe aqui Ah, 진짜 Esse chingo é um homem É uma mulher Como eu percebi É que Quando o Grooveback Challenge É um chão 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 É a Idol das Idols Então assim A gente já sabia Mas a senhora Não conseguiu nem filhar Ela tem a cor postura A One Yang é assim E tem um momento também Na mesma premiação A gente consegue ver Tipo as meninas do Web Dançando Comemorando ali Com o Love Dive E no fundo A gente consegue ver O Sangwoo Uma interação mais indireta Mas o Sangwoo Aplaudindo ali Cheering up Pela One Yang Então a galera viu Tipo pelo menos ali Dá pra perceber Que mesmo eles não podendo Mostrar interação no One Que eles ainda continuam Se apoiando em suas carreiras Mesmo que eles não apresentem Mais o Music Bank juntos Mas afinal de contas Isso aí são coisas Que a gente viu no One Porque é permitido Eles trabalharam juntos Eles não são estranhos e tal Mas qual que foram os indícios Que a galera levantou Pra depois de dois anos Praticamente Eles virem a ser cogitados Como um casal Sendo que na época Eles estavam lá Ativamente tendo que fingir Porque essa coisa do Music Bank Eles fingem um pouco no palco Que eles são Uma coisinha assim Romântica Que é normal É pro trabalho Mas por que que a galera Levantou isso? Pô, por causa desses indícios aqui Basicamente A gente lembra que a gente falou Que os dois tinham se cumprimentado Na premiação No início do ano? Essa é uma das evidências Tá? Evidência de K-pop É Vamos lembrar É K-pop evidências, tá gente? Você não vai achar Que você tá encontrando Evidências do sertanejo Evidências de namoro da Anitta Não é isso que você vai encontrar Não é K-pop É K-pop Outra evidência É que ambos aparentemente gostam de Sagooks Que são os dramas históricos E o dialeto que os acompanha A Alisou Que é colega do Ivy E da Oneyang Certa vez compartilhou Que a Oneyang é mais engraçada Quando fala em um dialeto de Sagook Aparentemente o Sanghoon Também gosta muito desse dialeto E ele mesmo já o imitou Algumas vezes no Reverse Para seus fãs Então assim Basicamente os dois gostam Desses dramas históricos Como a quarentena Mas os dois gostam de ficar imitando Esse sotaque que eles usam Para esses dramas históricos Na vida Para fazer piada Para ser engraçado Eles têm basicamente Os mesmos maneirismos E eles emprestam essas coisas, tá? Agora que a gente falou Para vocês todos Esses grandes indícios Vamos explicar para vocês Nessa parte opinativa Quais são os selos Que a gente dá Quando a gente está julgando Esses casais Ao final dos vídeos Aqui do Que é Casal A gente vai expressar agora A nossa opinião Tudo que a gente falou E são coisas que realmente são fatos Timelines e tal Agora é uma parte mais opinativa Que você nem precisa ver Se você não quiser Que é a nossa opinião no caso Então a gente criou Três selos aqui Para esse quadro, né? O primeiro é Que fica essa Que é quando a gente Genuinamente não gosta Desse casal, gente Tipo assim Não que a gente não goste Das pessoas Ou que a gente não apoiar Esse caso Mas que a gente não gosta De como o rumor começou Sabe? Porque a gente acha Que é tipo assim Gente totalmente enfundada Que maluquice A galera realmente É um pouco emocionada E isso vindo da gente, tá? Que a galera fala Que somos os As criadoras dos casais Entendeu? O segundo selo aí Eu não conheço Mas considero pacas Que é basicamente Quando a gente Não acha que o casal Tipo na nossa opinião Se a gente tivesse Que apostar dinheiro Não apostaríamos Que esse casal É de fato um casal Novidal Mas a gente adoraria Que fosse Porque a gente nem conhece Mas considera pacas Entendeu? Exato E o último é Estamos inscritas Nessa K-teoria Inscritos na K-teoria Que tipo De fato a gente Não tem como provar Mas velho Assim como o Tene Nunca houve confirmação Há dúvidas? Exato As evidências estão aí Na cara de todo mundo O pior cego É aquele que não quer ver Entendeu? É isso Basicamente inscritas Na K-teoria Quando a gente Apostaria dinheiro Que esse casal é real E qual que é o selo Que a gente separou Para esse casal? Tcharam Que fica essa? Esse casal Mereceria um Não conheço Mas considero pacas Porque eles são muito fofos E que se eles fossem Um casal De fato seria muito docinho Que a gente já mostraram Por A mais B Que eles são muito bonitinhos E são amigos Mas como o rumor começou Que é meio tipo Bizarrice na nossa cabeça Por isso que ficou ali no Se tivesse mais evidências Eu acho que tipo assim E de evidências recentes Tipo assim Coisas de agora Aí a gente poderia até Trazer num considero paco Mas o problema é que Não tem evidência Que fica essa Que fica essa galera Vamos tirar essas histórias Da cabeça Pelo amor de Deus Eles são assim Coreanos Por isso que eles gostam De drama histórico Como todos os coreanos Eles são apenas vivendo Comenta aqui O que vocês acham gente Sobre esse casal Eu acho muito fofo Seria doce Mas assim Surgiu Com nenhuma evidência Vai ser que a gente As redes sociais E é isso Um beijo Anião